Olá seja bem vindo ao canal GearLiveTech eu sou o Rafael e no vídeo anterior eu mostrei como você pode instalar o programa DWG TrueView para você visualizar os seus arquivos aí de AutoCAD ou no caso com a extensão DWG, porém se você não quiser instalar esse programa ou se você não tiver a disponibilidade para instalar ele você pode visualizar os arquivos de DWG online, para isso você vai acessar este link aqui da Autodesk eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado para facilitar aí para você, após acessar o site você vai clicar aqui em visualizador online, na próxima página é necessário criar uma conta aqui na Autodesk se você ainda não tiver, se você tiver é só clicar aqui em efetuar login, aqui no meu caso eu já tenho uma conta criada então eu vou efetuar o login aqui, vou deixar o meu email, avançar, efetuar o login, aqui é um aviso de segurança eu posso clicar para ver depois e pronto é bem simples agora é só carregarmos o arquivo você pode clicar aqui em carregar novo arquivo ou pode selecionar os arquivos que você quer utilizar ou pode clicar e arrastar o arquivo aqui para a página e aí é só soltar aqui no caso podemos clicar em não há mais arquivos se houver mais arquivos você pode clicar e arrastar novamente ali para aquela página, dependendo da velocidade de conexão e do tamanho do projeto isso pode afetar aí um pouco na velocidade com que ele vai exibir o arquivo final para você tá? Após isso veja aqui que o arquivo já está visualizável para mim, nós podemos imprimir esse arquivo, podemos fazer uma captura da tela, um jpeg no caso e também podemos usar aqui a opção de compartilhar, você pode usar você pode por exemplo pegar esse link e mandar para alguém visualizar o projeto então agora eu vou ficando por aqui, eu espero ter ajudado você, se sim por favor deixe seu gostei no vídeo e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo as dicas e novidades que eu estou trazendo aqui de tecnologia todos os dias, se você quiser saber como converter o arquivo DWG para PDF, no vídeo do Cardiacime eu ensino a como fazer isso, se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões a respeito desse vídeo ou outros vídeos por favor deixe aí nos comentários, muito obrigado e até o próximo vídeo!